E a Rádio Inter levando tudo isso para você, autoriza o árbitro, bola em jogo para você ligado na Rádio Inter, começa o clássico Grenal. A primeira bola vai botar a Ceposta na área, da Alessandro botou, subiu o índio de cabeça, era o Gilberto botou para fora. Falta para a equipe do Internacional, na intermediária da Alessandro autorizado, botou na área, cabeçada, Vitor espalmou. Olha bem a movimentação, correu para a bola, botou no primeiro pau, cabeçada, Vitor sai antes e cutuca para o novo escanteio. As faltas no Grêmio, Marquinhos autorizado pelo Leandro Voado em perigo no lance, bateu direto, Muriel segurou. Falta o Inter, Gilberto trouxe para a perna canhota, bateu para o gol com desvio, foi para a linha de fundo do escanteio. Contra a equipe colorada, correu, botou fechada, Muriel cortou, voltou para o Douglas, Guinhaçu está cortando. Volta a equipe gremista, escudeiro de cabeça para o Wilson, soltou para trás, a bola volta para o Douglas, vai bater para o gol, é perigoso, Muriel segurou. Para o Oscar, pode bater para o gol, bateu, a bola com desvio, o Damião para fora. Jogada boa, a Tinga lançou no fundo das redes, autorizado, D'Alessandro bateu direto, Vitor espalmou para escanteio. Para o Oscar, dominou, soltou para o D'Alessandro, botou direto, Vitor com os dedos, cutuca para o novo escanteio. Ele bateu direto, surpreendeu e o pouco, um brilhantismo, vai lá o Oscar, do lado direito, volta na área, soltou pelo meio, a bola vai entrando para fora. Bora! Cruzamento com qualidade do Oscar. Ney do lado direito avançou, fez o toque para o Gilberto, tentou passar, Vitor sai antes dele. O Ney viu bem, o Gilberto escapando pelo meio, para do Grêmio, cruzamento longo, o Índio subiu, Vitor foi lá em cima, pegou. E Leandro Voadem encerra o primeiro tempo, placar de Internacional 0, o Grêmio também 0. Leandro Voadem já mexeu no relógio, vai autorizar, é o segundo tempo, autoriza Leandro Voadem, recomeça a partida no estádio Ubera-Rio, o segundo tempo. Do lado direito, Ney avançou pelo meio, soltou para o D'Alessandro, bateu para o gol, Vitor se agacha e pega. Internacional com o Ney aberto, o lado direito soltou para o Oscar, para lá para cá, vai lá Oscar, botou na área, Gilberto dominou, tocou para trás do carrinho, está cortando o Wilson. André Lima, tentou, passe pelo meio, Escudeiro, encontrou, chegada do Júlio César para o Marquinhos, vai bater para o gol, Muriel espalmou. Chato, a bola bateu na trave, Rodrigo Moledo está cortando. Ney botou na área, Damião tentou, Wilson cortou, ficou bom para o D'Alessandro, vai bater para o gol, para fora. Ponta São Paulo 3, Santos 1. Cruzamento para a área, Indy de cabeça, a bola passa tirando tinta na trave do Grêmio. Dominou com qualidade, soltou pelo lado para o Oscar, dentro da área, vai lá Oscar, pedalo, Oscar caiu, pediu pila, piaute! Oscar caiu, é pênalti para o Internacional! Na jogada rápida pelo lado esquerdo, Oscar limpou com uma qualidade que Deus lhe deu, caiu e a falta dentro da área, a falta é pênalti. Concentração total e a massa pronta para explodir, para levantar, D'Alessandro, camisa número 10, vai ser autorizado, camisa número 10, D'Alessandro correu para a bola, bateu! Gol! Gol do Colorado! D'Alessandro, camisa número 10, aos 16 minutos do segundo tempo, de pênalti, D'Alessandro levantando a massa colorada, sinto o gostinho, D'Alessandro, sinto o gostinho, Internacional, a torcida está contigo! Dominou de frente para o gol, tentou passar, soltou para o Gilberto, bateu para o gol, bateu para fora! E a vaia dos torcedores do Inter é decisiva, autorizado, o Hockenbach botou com um efeito cabeçada de Miralles para fora, para comemorar essa vaga que está chegando. Acesse www.coca-cola.com.br e confira todas as novidades, solte a voz e abra a felicidade, abra uma Coca-Cola, D'Alessandro entrou na área, bateu para o gol, Vitor! E espalmou para o escanteio! Contra-ataque rápido, começou lá no Muriel e terminou aqui mesmo. Vem ao jogar a equipe do Internacional, Gilberto escapou de dois, entrou, vai fazer o gol, bateu, Vitor pegou! Uma jogada que ele ganhou, olha ali, chegou lá, o Damião vai fazer o gol, tentou a jogada numa dividida forte, logo mais vamos confirmar sim. Para o D'Alessandro, marcação do Fernando em cima dele, D'Alessandro esconde a marcação, conseguiu passar, vai lá Dali, bola do Grimm, cruzamento para o Zé Roberto, Vitor saiu a bola dele, Juliano. Vitor vai lá para a área, falta para o Grêmio, Douglas, do lado direito, próximo à área do Internacional, autorizado, Douglas, bateu a cabeçada, perigo no lance, voltou a Mirales, Rodrigo Moledo está cortando de qualquer maneira, Leonardo! Quase 48, quase 48, o jogo lá do Curitiba está terminando, está 1 a 0 para o Atlético Paranaense, passa a festa, o Atlético está ganhando, 1 a 0. O Atlético vai vencendo por 1 a 0, tem que fazer festa, tem que fazer festa, a vaga está chegando, essa vaga também é sua, é sua, torcedor do Internacional que está aqui no estádio Beira-Rio, está em todo o tempo, terminou! A fita o árbitro, Internacional 1, Grêmio 0, gol de D'Alessandro, vitória decisiva, me der a importante! Festa, festa! A festa no gramado do estádio Beira-Rio, os jogadores se abraçam, pulam, o jogo agora lá do Atletião, terminou, o Atlético Paranaense, o Internacional está no Libertadores! Interclassificado, interclassificado para Libertadores! A CIDADE NO BRASIL